Geralmente, a gente quando está empreendendo, decide empreender, a gente está muito voltado à ideia. São poucos os empreendedores, ou talvez uma parcela menor de empreendedor ou empreendedora, que olha o problema e busca a solução. Então, via de regra, a gente pensa, nossa, eu tenho uma solução legal, e aí eu fico muito preso à solução. E quando eu vou validar essa solução, eu vou conversar com alguém sobre isso, eu não falo do problema que eu estou tentando resolver, eu falo do meu produto, do meu serviço. E o fato de você ir para uma conversa, colocando o seu produto, a sua solução à prova, eu diria que ia ser uma arma do ego, porque ninguém vai falar mal quando você mostra uma solução ou um produto para alguém, no seu serviço. Porque as pessoas querem ter o bem, principalmente a tua família. Então, a opinião sincera, ela não vai existir se você falar sobre o produto ou o serviço. A gente sempre tem que dar um passo para trás, e esse até é um processo que a gente faz também, que é desconstruir um pouquinho a solução, dar dois passos para trás, às vezes três passos para trás, para entender qual é o problema, a necessidade que a gente está resolvendo com essa solução. E aí a conversa de validação, tem até um livro muito legal que chama O Teste da Mãe, eu adoro esse livro porque ele ajuda a validar uma opinião de um escritor que resolveu problemas, e ele resolveu tão bem esses problemas que ele montou um script, eu diria que o livro é uma série de dicas que ele dá, e a conversa do teste da mãe é efetivamente você conversar com alguém, como a sua mãe, e nem ela vai ser capaz de conseguir responder uma mentira para ti, na medida que tu organiza as perguntas, tu vai e valida, e pode ser até com a família, mas de preferência não só com ela, mas de posse a um problema, e ele tem várias dicas sobre armadilhas que muitas vezes as pessoas falariam que fariam, eu poderia, eu compraria, eu gostaria, e ele fala muito sobre o processo do ego, que a gente tem que desarmar isso e tentar falar um pouco mais sobre problemas. A validação é boa quando a gente fala com amigos, eu acho que não tem como não fazer com amigos, mas o que é bom é sempre pedir para esse amigo inicial que você está conversando e validando, se ele conhece uma pessoa que tem o mesmo problema, ou uma necessidade, isso pode ser até organizado em sistemáticas de testes, para que você consiga ter o compromisso. Esse livro diz três coisas super legais, que quando a gente está validando alguma coisa, ninguém vai mentir para ti se estiver colocando três coisas dentro da balança, que é tempo, reputação e dinheiro. Na medida que tu conversa com um amigo, mesmo um amigo, e você vai pedir para que ele se comprometa com o tempo, que ele se comprometa com o dinheiro e com a sua reputação, ele vai estar te dando uma boa validação. Legenda Adriana Zanotto